Como o corretor de seguros pode aumentar o volume de seguros vendidos no Brasil? Oferecendo. O maior problema da baixa penetração do seguro do Brasil é falta de oferta. Por que eu digo isso? Meu amigo Marcelo Oblada, Minuto Seguros, 75% dos seguros novos fechados são de pessoas que nunca tiveram seguros. Eu sou capaz de apostar que o corretor que está me assistindo, que trabalha com automóvel, mais da metade da sua carteira, está com menos de 60 mil de dados materiais. Por que o corretor não oferece pelo menos 250 mil? Tanto o carro de 250 mil que tem na rua, com medo de perder para a concorrência. E o principal, aquele cara que faz no seguro digital, ele faz lá porque não teve ninguém que ofereceu ou ficou com vergonha porque pressuposto que o seguro era muito caro. E uma outra coisa muito importante, não vender o seguro ou subsegurar, com certeza são fatores que diminuem a sua rentabilidade. Eu fiz um fala mestre com o Marco Antônio Gonçalves, mais de 60 milhões de residências passíveis de seguros estão sem seguro. Por que? Ninguém ofereceu. Quer piorar? Há três semanas atrás, depois da pandemia, depois não que não acabou, mas no decorrer da pandemia, aliviando, deu a lavada nos carros e vi que estava muito arranhado, um tinha uma pequena amostra, levei num lugar para poder dar um polimento e fazer esses pequenos reparos. E o meu, esse carro era segurado na HDI. E o rapaz falou, o senhor tem seguro? Eu disse, Tô seguradora, eu disse, você é na HDI. Eles têm um produto que oferece esse tipo de proteção. E eu lembrei, a Autoglass, que é a nossa cliente, eu não sei o que é essa, oferece esse produto. Eu liguei para o corretor, ele não tinha me oferecido. Olhe bem, na hora que eu poderia ter o prazer de ter uma cobertura que não estava garantida no contrato original, evitando a possibilidade de uma frustração. Economizar uma boa grana, eu não tinha essa proteção garantida. E conheço amigos que usaram, disseram que o serviço é muito bom. E boa parte das seguradoras, já estão oferecendo faróis e lanternas, pequenos reparos, parte de baixo do carro que não está coberta, pneu, roda, suspensão. Gente, tem que oferecer. O segurado, ele quer se proteger. No momento pós-pandêmico, então, nem se fala. Primeiro, o cara agora quer seguro de vida. Eu acho que você oferece pouco. quer seguro de saúde. Já viu como é que se tem condições de vender? E o residencial, porque está no home office. Pare e pense, corretor. Por que é que você não oferece? E lembre, ao não oferecer, você está deixando de cumprir a sua obrigação, que é dar ao segurado a possibilidade de evitar possíveis perdas futuras. Posso fazer um convite? vamos mudar essa realidade? Que tal a partir de amanhã? Não. Que tal a partir de hoje você passar a oferecer seguros que normalmente você não oferece? Pare e pense por Gustavo Dora Filho. você se senti em vão pras elas que têm goal